Ontem dia 28 de março de 2018 foi o lançamento do Galaxy S9 e S9 Plus aqui no Brasil E hoje dia 29 de março os Galaxy S9 e S9 Plus da Samsung foram colocados a pré-vendas E até o dia 20 do mês que vem, dia 20 de abril de 2018, eles chegarão para a venda em todas as lojas brasileiras Os preços sugeridos para eles são de R$4.299 para a versão Galaxy S9 e R$4.899 para a versão Galaxy S9 Plus São preços bem caros, mas com o tempo vai diminuindo como ocorreu com o Galaxy S7 e S8 Que já estão no mercado há mais de um ano e caíram bastante de preço, caíram cerca de R$2.000 a R$3.000 de preço Então eles caem muito rápido de preço e aí quem já tem um pouquinho mais de dinheiro Já consegue ter os novos celulares mais rápido E para ficar ligado no mundo da tecnologia e games, se inscrevam aqui no canal E até a próxima! Obrigado.